Reflexão é o pensamento ou análise detalhada sobre um assunto, sobre si próprio ou até sobre algum problema ou sentimento. Eu imagino o que é que leva um atleta a um momento de reflexão. A autocrítica no futebol parece ser muito mais uma palavra bonita do que propriamente uma realidade do esporte. Frequentemente vemos no futebol um jogador que está numa má fase. Pela torcida o atleta é cobrado, é detonado na mídia e às vezes até dentro do seu próprio clube pelos seus companheiros ou treinadores. Agora um jogador que faz uma reflexão, uma autocrítica do que ele está jogando, de como tem sido o seu desempenho e até mesmo a sua passagem por um clube, esse tipo de jogador a gente não vê todo dia. E quando encontramos um jogador que consegue diagnosticar o que ele viveu ou vive dentro de um clube, é algo que realmente precisamos destacar e até mesmo elogiar. O Pires da Mota chegou ao Flamengo depois de uma longa e dura negociação e a torcida viu o time fazer um grande investimento sobre um jogador que nunca entregou o que se esperava. Mas a atitude que ele tomou ao deixar o Flamengo é algo que a gente não vê todo dia e nos faz respeitar ainda mais o jogador paraguaio. Mas você sabe do que eu estou falando? Sabe o que foi que o Pires da Mota falou sobre a sua passagem no Flamengo? E sabe também o que aconteceu com ele depois? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui do canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de conversinha, um recado importante para você da One XBet e vamos lá. Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1XBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na One XBet você transforma tudo o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A One XBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar está na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Dia 2 de agosto de 2018. O Flamengo postava um anúncio que já havia virado meme nas redes sociais. Afinal, para o torcedor, quando se falava em Pires, era impossível não lembrar do cantor Alexandre Pires, que tanto em sua carreira solo como no seu ex-grupo Só Para Contrariar, se tornou uma das mais belas vozes do samba brasileiro. O Alexandre Pires anunciava naquele dia a chegada de outro Pires, o Pires da Mota, volante paraguaio com passagens pela seleção sul-americana e conhecido pelos seus passos precisos e muita dedicação na marcação. Ele chegava ao Flamengo para substituir o Jonas, que tinha sido negociado pelo rubro-negro com o Al-It-Rad. Assim que chegou ao Flamengo, o Pires da Mota já soube agradar a massa, a nação rubro-negra. A verdade é que estou muito contente com esse passo na minha carreira, ainda mais por jogar no maior clube do Brasil, que só de saber que se interessam em mim foi um orgulho muito grande e espero aproveitar minha passagem aqui no Flamengo e desfrutar ao máximo. Ele sabia do tamanho e da responsabilidade que significava para a sua carreira o interesse do Flamengo em contratar o jogador. Se o interesse do Flamengo em contratar o jogador já impulsionaria a sua carreira, imagina só quando ele foi contratado e ia jogar pelo rubro-negro carioca. Além do lado financeiro, já que chegou ganhando duas vezes mais do que ele ganhava no San Lorenzo num contrato de quatro anos com o Flamengo, resolvia sua vida financeira, ele também sabe que, enfim, o ganho esportivo seria enorme para ele, era uma baita adição ao currículo. Robert Ayrton Pires da Mota Mendoza, mais conhecido apenas como Pires da Mota, nasceu em Cidade do Leste em 26 de julho de 1994. Em 2011, aos 17 anos, ele iniciou sua carreira no clube paraguaio Rubinho, onde permaneceu por quatro anos. Durante esse período, ele participou de 75 jogos e, adivinha só, marcou dois gols. E isso é uma informação importante, já que no restante da carreira dele, ele não viveria uma fase tão goleadora. Será que a gente pode chamar assim? Em 2015, ele se mudou para o Olímpia, também no Paraguai, mas sua passagem por lá foi curta, tá? Ele só marcou outros dois gols da sua carreira no clube, antes de partir na metade da temporada. Em 2015, ele trocou o Rubinho pelo Olímpia, também no Paraguai, e a sua passagem por lá foi curta, na verdade. Ele marcou outros dois gols e, depois disso, partiu na primeira metade da temporada. Se destacando no Olímpia, ele chamou a atenção do San Lorenzo, que contratou o jogador. E, infelizmente, usando a camisa dos Corvos, ele não marcou nenhum gol. Chegou ao Flamengo com a quantia de quatro gols na carreira. E isso, meu amigo, seria quase tudo. Mas o Flamengo não contratou o Pires da Mota para fazer gol. Pagou quase 3 milhões de euros no Paraguai, esperando que ele fosse resolver o problema ali da cabeça diária do Flamengo, a proteção à zaga. Mas, a bem da verdade, apesar de se esforçar em campo, ele nunca rendeu o que se esperava, justamente por ter o problema com a bola. Fez 52 partidas pelo Flamengo e, embora nunca tenha sido um jogador de encher os olhos da torcida, ninguém pode reclamar que ele não se dedicava em campo. Corria como um maluco, dava vida pela camisa do Flamengo. Mas, para ser jogador de um time desse tamanho, meu amigo, correr não basta. Você mesmo que está assistindo esse vídeo, com certeza, se te dessem 10% do salário do Pires da Mota, você correria até mais do que ele por jogo. Mas isso não bastaria se você não tivesse a qualidade com a pelota necessária. Apesar de não ser um jogador tecnicamente privilegiado, havia parte da torcida que gostava do jogador pela sua entrega. E ele teve até os seus momentos no Flamengo, vamos ser sinceros. Enquanto na sua carreira inteira ele só havia sido campeão uma vez com o Olímpia, ao chegar no Flamengo ele foi 15 vezes campeão, meu amigo, incluindo duas vezes o Campeonato Brasileiro e uma Libertadores da América. Com certeza, nem o maior fã do Pires da Mota imaginava que ele ia ter uma carreira com tantos títulos assim no seu currículo. Que fase vitoriosa ele pegou no Flamengo. Verdade que na maioria dessas conquistas, ele não era lá o cara titular do time. Ele deixou o Flamengo em 2020, foi emprestado ao futebol turco e depois, em 2022, acertou com o Serro Portenho, onde ele está até hoje. O Pires da Mota saiu do Flamengo e não deixou saudade na torcida, mas ele também não deixou ninguém que odiasse ele. Enfim, nenhum torcedor do Flamengo tem raiva do Pires da Mota. Ele só não tinha qualidade suficiente para defender o clube. A impressão que fica é que valeu, mas não dá mais, seja feliz, o Flamengo é muito pra você. Mas se no torcedor fica esse sentimento, saiba que o Pires da Mota não faz uma análise muito diferente da sua passagem pelo Flamengo, não. Numa entrevista para o canal do Vene Casagrande no YouTube, o Pires da Mota foi muito consciente, fez uma reflexão e uma autocrítica ali sobre a passagem dele no Flamengo. O que eu tinha que falar, o que aconteceu entre Flamengo e eu, eu já falei para os caras de lá, eu não tenho por que jogar fora isso. Deixei tudo claro, falamos o que tinha que falar e deixamos claro tudo. Particularmente, eu estou triste por não ter dado certo, pois temos que ser sincero, eu não dei certo, não foi como o Flamengo queria, não foi como eu queria. Mas isso é futebol, um dia dá certo e no outro não. E a análise do Pires da Mota sobre a passagem dele no Flamengo é quase que um alívio para aquele torcedor que sempre criticou as atuações do jogador. É um bálsamo de sanidade. Afinal, não é possível que entre tantos atletas, nenhum perceba quando ele está mal, quando ele não consegue entregar, que ele não dá certo em um clube. E olha, essa declaração do Pires da Mota, talvez seja um dos motivos que faça o torcedor do Flamengo não ter tanta bronca dele assim. Ele mesmo sabe que não entregou o que se esperava. Com 28 anos de idade, o Pires da Mota ainda é jovem e nessa Libertadores, o seu time ficou em último no grupo e nem se classificou para as oitavas. Mas tudo indica que o caminho do Paraguai e do Flamengo ainda vão se cruzar, viu? E a pergunta que fica em tudo isso é será que a lei do ex funciona também com o Pires da Mota? São 13 anos de carreira e apenas 6 gols marcados. Se ele reencontrar o rubro negro e conseguir fazer um gol, eu juro que nunca mais falo da lei do ex em tom de dúvida, viu? Mas na verdade, eu acho que o torcedor do Flamengo está agoniado para ter uma chance de enfrentar um time que tem o Pires da Mota. Mas e você, torcedor? Como é que avalia a passagem do Pires da Mota pelo Flamengo? Ele foi tão mal assim a ponto de ter pedido desculpas? Ou não? Foi cobrança exagerada em cima dele. O que você acha? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Agora, sabe quem foi que recebeu críticas exageradas no Flamengo? O Muralha. A gente falou sobre isso aqui no vídeo, se liga no trechinho e depois clica aqui para você assistir, beleza?